Música Estamos mais uma vez aqui manifestando aqui no Lago do Rosário contra a retirada de direitos da educação, contra o desmatamento que esse presidente, essa cúpula, está entregando o nosso país na mão dos Estados Unidos na mão dos grandes empresários e nós, do Sindicato dos Químicos Unificados, da Central Intersindical estamos sempre combatendo, estamos sempre na luta contra a retirada de direitos da educação, contra a reforma da Previdência que provavelmente esses deputados já passaram, mas agora está pelo Senado e vamos combater esse Senado contra a retirada de direitos, contra a reforma da Previdência Música Venho vendo com muita preocupação todo esse processo que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil com o descaso com a educação Todos sabem, e isso é evidente, que a educação é a base de toda uma sociedade Sem a educação você não tem ascensão social Sem a educação você não tem as tecnologias que são necessárias para o desenvolvimento E aqui em Campinas, nós temos os maiores centros tecnológicos de desenvolvimento E a Unicamp e várias outras universidades que não são públicas mas que também privilegiam e trabalham com pesquisa na educação Então é fundamental que a educação seja valorizada sempre A gente está aqui hoje no dia 13 de agosto devido a um chamado nacional que a Uni fez no dia 14 de julho E a gente luta por três pilares básicos Primeiramente a gente luta contra os concessamentos do governo federal visto que muitas universidades já anunciaram paralisação de suas atividades no segundo semestre Muitos já estão sem luz, sem água devido ao corte de verbas de custeio A gente está aqui contra o projeto futuro e ser anunciado pelo MEC que é um projeto que prevê que a iniciativa privada gestione as universidades, gestione o patrimônio das universidades Prevê o pagamento de mensalidades dos cursos de pós-graduação lá do censo Entre outros muitos absurdos como incluir a lógica mercadológica dentro da universidade e o interesse das grandes elites dentro de um local que deveria privilegiar o interesse do povo e da soberania nacional brasileira Chamamos a todos para virem às ruas e construírem a história do nosso país que um país que não investe em educação nunca vai ser soberano e nunca vai poder fazer frente às grandes potências do mundo Novamente, junto com os centrais sindicais, movimentos sociais, partidos, demais trabalhadores todos aqui no Largo do Rosário para esse grande dia de mobilização, de atos em defesa da educação e em defesa da previdência social Tivemos hoje um dia muito bom em Campinas, aqui paralisações no começo da manhã nos locais de trabalho Tivemos na Unicamp, a partir das 9 horas, várias atividades para debater a necessidade da defesa da educação, da universidade e agora a concentração 17 horas para ocupar as ruas de Campinas e poder conscientizar a população e a população vir junto conosco nessa luta em defesa da educação, em defesa da previdência social que esse é o tsunami da educação que está na rua Um grande abraço e até a luta e até a vitória, gente É o Brasil todo, entendeu? Como um todo, fazer mobilizações, focar nas mobilizações se empenhar bem nas mobilizações para mudar o desgoverno do Bolsonaro inclusive os cortes na educação, os cortes na previdência é uma mobilização já, é uma mobilização sempre até mesmo para as coisas começarem a mudar para as pessoas verem que o que o Bolsonaro fala na TV não é nada daquilo que ele faz no governo Nós estamos aqui na luta pela educação porque a nossa pesquisa é sobre educação, é pela educação e cada dia nós temos sentido os ataques diretos à educação Então nós estamos na luta não só como pesquisadores mas também como professores e como alunos que têm sentido os ataques desse governo Nós temos presenciado diariamente cada vez mais os cortes e temos sentido que não tem como fazer pesquisa em educação não tem como fazer educação nesse país com esse governo Então nós estamos aqui para resistência Nós estamos aqui nessa mobilização em Campinas num momento importante, num dia importante e eu queria acrescentar essa é uma defesa da educação pública brasileira e também contra a reforma da previdência proposta pelo atual governo federal eu diria pretensa à reforma porque ela piora, na verdade, a previdência pública brasileira E eu queria acrescentar esse cenário brasileiro está afetando diversos setores e também a pesquisa agropecuária pública Nós atuamos em pesquisa agropecuária pública Nós estamos na Embrapa, no caso específico e estamos vivendo a mesma situação de corte de orçamento de a tentativa de privatização das estruturas de fechamento de unidades de demissão de trabalhadores de corte realmente do recurso para a pesquisa e de que a pesquisa agora tem que ter um viés extremamente privatista Estamos aqui no Largo do Rosário Federação do Ramo Químico do Estado de São Paulo Estivemos hoje cedo juntamente com professores e estudantes contra esses ataques no direito da saúde, da educação e da aposentadoria Esse 13 de agosto é importante informar a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo que os direitos dos trabalhadores estão sendo destruídos por esse governo fascista do Bolsonaro Por isso nós estamos convidando a população se unam às pessoas que estão fazendo luta nesse país para manter os direitos garantidos Música 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 Música